Olá, meu nome é Anaísa Lima, sou terapeuta do lixo. Hoje eu quero falar pra vocês o coração e o tato. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse o seu like, ativasse o sininho de notificações. Os chineses atribuem ao coração, Jin, a função de abrigar a mente, o Shen, coordenar o tato e a língua. Então, uma pessoa muito calada, não consegue se expressar. Então, tá mostrando pra nós uma deficiência de que órgão? Do coração. Xin, segundo a medicina chinesa. Outra coisa, o tato. Pessoa que não gosta do abraço ou que sente muita carência. Essa pessoa tá com uma deficiência neste órgão, tá? Então, o corpo, ele vai falando conosco. Ele vai nos dando os sinais e as funções. As funções energéticas são nutrir a mente e abrigar o espírito que promove a consciência. Olha que coisa profunda, né? O Shen é muito importante na medicina chinesa. Os sinais que o coração não está bem são palpitações, né? Você vai ver o coração começa a disparar, né? Sudorese excessiva, insônia, ansiedade, distúrbio da fala, memória fraca, hipotireoidismo, entre outros. Olha só, o tanto de informação que a gente nem imaginava que o hipotireoidismo tem a ver com uma deficiência também da energia do coração. Quando você aprende a conhecer essas funções, o que o coração é responsável, você vai aprender a nutrir e a evitar esses sintomas. Apenas trabalhando esse órgão, nutrindo esse órgão. Para nutrir o coração, o que nós devemos fazer? Os alimentos de sabor amargo e fresco, gente. Então, se o alimento é amargo e é fresco, eu tô nutrindo este órgão, tá? Tô melhorando as funções desse órgão, nutrindo ele. Especialmente quando houver sinais de calor, como inflamações, infecções, euforia e também ansiedade. Olha só, a ansiedade é um distúrbio de calor. Você percebeu? A inflamação, a infecção, a euforia, tudo isso faz aumentar o fogo do coração. O que mais nós vimos hoje é as pessoas eufóricas, as pessoas ansiosas, extremamente ansiosas, né? E para melhorar o coração, Jim, é importante estimular o tato. Uma automassagem no peito, né? Você mesmo pode estar aplicando aqui, entra a sua mama aqui, ó. Fazendo no ponto do coração VC17. Você faz uma automassagem no seu próprio peito e você vai melhorar esse processo de ansiedade. Também contribui para o relaxamento da circulação sanguínea. O toque, o abraço, né? Você abraçar uma pessoa querida, uma pessoa amada. Pode ser o esposo, pode ser a esposa, pode ser o amigo, uma amiga. Pode ser um filho, pode ser um parente. Tudo isso ajuda a melhorar a vitalidade e a emoção do seu coração. Evita esse fogo exacerbado, esse excesso de angústia, tá? Então, são coisas simples, mas que a gente quase não vê hoje. Porque as pessoas falam demais ou falam de menos. Às vezes até porque nunca recebe um abraço. Diz que o correto é a gente abraçar pelo menos 10 pessoas por dia. Hoje a gente passa meses sem abraçar uma. Quanto mais 10, né? Então, é uma terapia, viu gente? É uma terapia que nós devemos fazer, praticar, abraçar as pessoas. Mas um abraço de urso, né? Aquele abraço que você sente a pessoa no teu peito. Um abraço verdadeiro, um abraço de amor mesmo. Um abraço de gratidão, um abraço de consolo, tá? Que é isso. Você vai estar fazendo uma terapia para o seu coração. Gostaram das informações? Se gostaram, não esqueça de continuar. Nós vamos estar deixando aqui no link do vídeo várias informações pra vocês sobre os alimentos, né? Vai ser muito bom pra vocês. Hashtag saúde sempre. Até lá, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.